Vamos aí, partida de Angela, tô num épico, não sou muito chegado a pegar a Angela num épico, por quê? Porque se você pegar a Angela, você tem que confiar no cara do seu time, né? E, tipo assim, às vezes os caras são um pouco duvidosos, então é meio complicado. Eu tô com o Embryment Support, o cooldown do Embryment Support é mais 10, então já tenho mais 15 de cooldown, vou jogar com a Angela versão cooldown, tá? Então vai ter ali 45, 45 de cooldown não, vai ter 40 de cooldown, que a gente vai fazer o frasco de oásis, vai fazer a botinha e vai fazer o tempo corrido, o máximo possível pra ultar, e aí depois a gente pode ir pra corta cura, pode ir pros outros e, tá bom? Então praticamente é isso. Depois disso eu falei que ia fazer cooldown e vambora. Meu mapa tá muito pra esquerda, hein? Depois vocês lembram de eu mudar ele um pouco, muito pra esquerda, colado na tela, eu não gosto. Modei lá no layout. Vou ajudar logo o atirador. Nessa qualidade, cara, eu uso placa de captura, irmão. Ele morreu no flimshot. Toma! O cara é bom. Vou curar aqui. O cara não morreu, não sei como. É isso, é o ex-esquivas, tá? Beleza, ele errou tudo. Matou o cachorro. Oi, Mac. Passei tranquilinho. Rapaz. De buenas. Cara, eu vou ficar aqui até o nível 4, rapaziada. Boa noite. Olha quem apareceu. E aí, Tai, tudo bem? Tranquila? Cara, depende, cara. Depende, cara. Depende. Vou dar B, rapaziada. Depende muito, cara. Se eu começar de frasco, hein, rapaziada. Começar de frasco. Cara, em um mês você pega. Tipo assim, jogando um pouco quanto? Duas, três partidas? Normalmente 50, 60 partidas você pega. Não, é louco. O que é isso? Papo e culpa dava a morta. A gente recebeu o gank da guine, né? Não tinha o que fazer ali. Aí eu só evitei do cara sair vivo, no caso do Belerik. Se eu pegar o ultimate, eu ajudo ele. Já altei. Pode ir pra cima. Boa, garantiu. Vai, 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 vai pra cima. Vai, vai, vai. Pode ir. Aí, vá, pô. Aqui é o solo. Ok, ok. Soli o meu. Se cada um solar o seu, a gente ganha. Vambora. Vambora, vambora, rapaziada. Vamos fechar, então, o frasco, o frasquinho. Aí é GG. Só vamos. Boa noite. Ah, eu nem consegui ultar, velho. Tava lendo a mensagem. Braço, mano. Desculpa o atirador. Podia ter ultado nele. É, não deu tempo. Nossa, se o meu jungle tivesse vindo junto, a gente ia matado lá. Desculpa, pô. Eu demorei, eu demorei. Tava vendo mensagem. O chat me matou, mas tudo bem. Simplesmente eu sufico mais dano vazio. Olha aí, o pior é que gastou minha ult ainda. Nolo nerfado, falaram. Tirador matou. Good. Procurar meu jungle aqui. Tá gastando bastante energia, né? Deixar o buff pra ele, né? Não vou arriscar. Ok, tem ult no esquema. Deixar pro atirador ou pro jungle. Vamos ver. Desculpa. Vou melhorar, vou melhorar. Já alteri ali. Ah, ele não avançou. Nossa, salvei demais ele, hein? Tá, é... Cara, eu fui tentar curar ele, mas não deu, né? Mas tudo bem. A gente conseguiu levar o bot. A gente não pegou o Lorde, mas tá tranquilo. E agora a gente vai fazer o tempo corrido aí pra simplesmente poder ultar várias vezes. O frasco vai me dar cooldown, tá? Além de me dar um escudo. Quando o inimigo tiver... Quando o meu aliado estiver morrendo, eu curar meu aliado, o aliado vai ganhar um escudo extra aí. Quando ele tiver a sua vida abaixo, beleza? Outra coisa. Deixa, tem vários a ler. E aí, o tempo corrido, no caso, pra quando eu matar ou der assistência, minha ultimate volta mais rápido, tá? Se você pegar aqui, volta em 30% e reduz aí a ultimate. Aí, aí é F. Eu fui... Eu podia ter lutado no Baradis. Eu pensei que o Baradis ia matá-la ainda. Nossa, não matou, cara. Desculpa, desculpa. Já sabe. Vai, 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 vai. Aí morreu. Tá, ok. Vamos só sair. Dá pra pegar aqui o buff, hein? Dá não. Boa, a DC dos caras tá vindo. DC dos caras tá vindo. Vou lanjar a Startle Lord. É, antes ela não abre moita, tá? Fica a dica aí. Incrível que pareça, ela não abre moita. Ela não pode morrer, cara. Então, vamos ficar um pouco afastada. Já ulti aqui. A gente mata, volta, volta nele. Aqui, aqui tá de base, né? E isso? Não revelou? Agora tchau. Ok, ok. Mais uma aqui. Lá o Flameshort vai cantar. Será que ele deu B? Ou voltou andando? É, era um risco, era um risco. Ok, ok. O Novo tá jogando bem, né? Acabamos tempo corrido. Agora meu ultimate vai voltar mais rápido. Eu posso fazer aqui um corta cura, tá bom? Tanto corta cura físico ou corta cura mágico. Eu gosto do mágico, eu vou fazer cooldown. Na verdade, eu já tô com limite de cooldown, acredito eu. Tô com 40%. O limite é 40% do jogo. Bem, se você fizer livro, o livro te dá 5% do limite, tá bom? Dá 5% do limite. Então... Você vai pra 45% no máximo. Eu tenho um popo e culpa aqui, botando mal fé que ele ia amassar. Ó, o escudo bateu na DC, tá vendo? Será que eu mato? Eu matei. Ó, a minha ultimate, como a gente conseguiu matar, pegar assistência aqui, eu já tenho ultimate de novo, pra você ver a velocidade da ultimate. Como faço pra aprender mais sobre os itens? Cara, tem vídeo no YouTube ou na live, velho. Sempre quando eu posto, eu falo dos itens. Ou se você tiver alguma dúvida, eu também respondo quando eu ver o seu comentário. Você pode fazer lentidão, tá, rapaziada? Lentidão é um item muito bom na Angela aí. Então eu vou fazer o corta-cura. Pra Guilhino regenerar. O... Apesar que eu não tenho muita regeneração lá, é mais pra Guilhino mesmo. Já o tá nele aqui. Aqui a gente mata. Beleza, double kill. Double kill. Já voltei na Angela no Barats de novo, tá vendo? Então eu consegui dar duas ult aqui, só pra vocês terem uma noção, né? Aí vai de base, mais uma killzinha pra mim. Já corei tudo aqui o Barats. Barats full, HP praticamente, e daqui a pouco já tenho mais uma ult. E agora é que eu vou fazer lentidão pros inimigos não correm. Eu não posso ser pego porque eu curo os caras, entendeu? Posso soltar no Barats? Posso soltar no Barats? Eu vou lá, vou tá nele. Pra ele tomar coragem aí. Vai, vai, vai. Sai da torre, cara. Meu Deus, velho. Ele tancou toda a torre pro Lorde. A gente levou bot e mid, tá bom? A gente vai levar top. Já vai falar pro meu jungle que eu tenho ult, que eu comecei a ultar no Barats, né? Deixar a mira nele aqui. Se ele quiser entrar e sair, ele consegue, hein? Tô sem, mano. Vou dar B aqui. Posso soltar no Popoi Gupa também, tá? E vambora. Salve. E aí, o X-Drex, tudo bem, mano? Salve. Eu ia te atirar com esse KS. Você é louco? Salvei a vida dele ali. A gente ganhou ATF ali. E nem foi KS. Você vai ver o dano da Angela depois. Dano brabo. A Angela é um dos suportes que dá pra você buildar por ataque, tá? Não é todos os heróis que você vai buildar por ataque, principalmente de suporte. Tipo, o Rafaela você não vai buildar por ataque. Esse você não vai buildar por ataque. A Rafaela em C dá pra você buildar ela. A Matilda também encaixa ali. Vou fazer uma Matilda a dano. Mas eu prefiro ainda fazer uma Matilda ainda a tanque. Porém, encaixa e funciona, tá? Deixa eu dar aqui, ó. Ninguém pegar, eu pego, hein? Deixar eu sonhar. Ok, ninguém quer. Eu fui lá, não vou negar um buff, né? Tá, o Valer deu lentidão nele, hein? Ok, conseguimos matar. O Barato sancou tudo sem a Angela, hein? Vazou. Sempre jogar um da Angela nos seus aliados, tá? Pra você poder curar eles. Não esqueça disso. Lembrando que quanto mais ataque você tiver, maior vai ser sua cura. Não tem erro. Sai daí, cara. Sai, eu acabei lentidão. Eu curo o cachorro? Eu curo o cachorro, olha aí. Coisa que eu não sabia, eu curo o cachorro. E dá pra fazer uma varinha pro cara ficar com lentidão, queimação e porta curativa. A gente vai carregar já. Aí o tango dos caras vai trollar. Toma. Voltando no... Olha o tamanho do escudo. Ó, curinha. Cura para todos. Nossa, pegou a ult nele ainda. Aí acabou. GG, GG. GG, GG. Então tá aí, rapaziada. Angela é um suporte que muita gente gosta. Pessoal do Elo Alto pega bastante, principalmente em trio. Nossa, trio... Deixa eu passar. Angela é trio e leomorde. Trio e aulos. Trio e aulos. Angeli e aulos. Angeli e leomorde. Ó, pode ver que eu fiz até a mãozinha ali das assistências. Aqui ela é bem selecionada, tá? Bem selecionada. Cinco vitórias seguidas. Não quero compartilhar. Cliquei errado. Pô, pensei que o MVPzinho ia ser meu. Mas tá bom. Baratos pegou o MVP. Deixa eu mostrar aqui as estatísticas. Causei 37 mil de dano. Se for ver ali, eu causei mais dano do que o jungle, né? Então tá aí, tá? Angela para vocês. Quando eu der, eu pego outro suporte também. Tchau. Tchau.